Turminha, bom dia! Estamos aqui em Santo André, na estação de trem Celso Daniel, está aqui ó. Estação de trem, estamos aí com a galera parceira que vai pedalar com a gente. E aí moleque, dá um alô aí para nós, como é que vai ser esse pedal aí maluco? Vai ser um pedalzinho bem bacana, gostoso, a gente vai aproveitar bastante. Vamos poder curtir umas cachoeiras, uns fiachas, vai ser um pedal bacana. Quase não tem subida, mas é um pedal bacana. Essa aí é a minha cara, não tem subida. É isso aí, vamos lá. Está aí essa galera maravilhosa aí, vamos fazer esse pedal maluco. Vamos lá comprar a passagem, vamos ver como é que é. Olha o seu Fabiano aí ó. Ali o Destro, a Dona Denise e o Hugo. Vamos lá, vamos comprar a passagem lá, vamos ver como é que é. Vamos adentrar aqui a estação, vamos lá. Está aqui turminha, a bilheteria. Aí o esquema é normal, está vendo? Vamos ver lá a Dona Denise. Olha lá. É, quase para ele. Não, quase só para ele. Está aqui o valor ó. R$17,60. Você vai comprar aí de volta Denise? Eu vou comprar só a ida. Porque... A bota a gente vai voltar lá na volta? É, o pessoal está combinado se vai comprar aí de volta, só vai comprar a ida né. E depois lá na hora a gente pega de volta. Como é que é aí ô Denise? Me empresta um aqui, só para a gente ver. Está aqui turminha. Passagem aqui ó. Está ok? Obrigado. Olha o pessoal pegando os ingressos aí, a passagem para o ônibus, para o trem. Aí a gente compra lá. E vamos embora. Está ok? Está aqui o Ale também ó, pegando a passagezinha dele. Quatro né amor. Está ok? Vambora. Fechado. Está ok? Então quatro e quarenta aí a passagem para o trem. Vamos até a estação de Rio Grande da Serra. E de lá nós vamos partir o pedal. Está ok? Fechado. E aqui ó, vamos ter que pegar do outro lado, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. E pega do outro lado aqui ó, só subir a escadaria. Está ok? Vamos lá. Já vai embarcar no trem aí, sentido a Rio Grande da Serra. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Vamos entrando. Vamos entrando. Tá aí. Já tem uma galera lá no fundo ó. O pessoal já estava aí ó. Tá aí ó. Mais uma galerinha aqui ó. Vambora. Fechado turma. Vamos lá. Galerinha. Galerinha, está aqui ó. Chegamos na estação aqui em Rio Grande da Serra. Vamos sair daqui com as bikes. Tá vendo ó, o pessoal da bike. Tá vendo o turminha? Então tem que ter aí um bom senso né, todo mundo se ajudando. Nós vamos pedir aí para o rapaz aí da estação, ele vai ajudar a gente e nós vamos sair ali com a bike. Tá ok? Primeiro estou esperando aí o pessoal sair ó. O pessoalzinho aí que está indo para o trabalho né. Ou fazer algum passeio aqui em Rio Grande da Serra. E depois a gente sai com as bikes. Tá ok? Vamos sair aqui, eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês tenham tido uma boa ideia de como que é o esquema aqui. E assim a gente consegue passar para vocês com melhor clareza aí como é que vocês podem usar o trem. Tá ok? Vamos lá. Fechou turma. Valeu? Então você que acompanha o nosso canal lá, se você não estiver inscrito, se inscreva. Clique no sininho lá para receber as novas publicações. E vambora meu. Vamos fazer o pedal maluco aí. Tá ok? Vamos deixar lá no Strava no Ikilok. Para vocês poderem acompanhar esse mesmo pedal. E se quiser fazê-lo. O meu Strava aqui eu estou deixando ligado até dentro do trem. Eu deixei ligado. Que é para vocês perceberem o trajeto todo. Valeu galera. Vambora. Galerinha. Tá aqui ó. Aqui nós estamos na estação do trem de Rio Grande da Serra. Tá vendo? Ó. Estação. Daqui o terminal ó. Aqui atrás. Nós saímos aqui na rua. Uns 100 metros mais ou menos aqui ó. E vamos pegar essa rua aqui em frente aqui ó. Tá vendo? Nós já vamos entrar aqui ó. Primeira à direita. A galera está esperando um rapaz que está atrasado. Nós estamos com a galera do bem. Vamos fazer o pedal com eles. O Ale tá conversando com a galera. Ele que é o coordenador do grupo. Nós estamos aqui com o Hugo. O Fabiano. O Destus. O Emerson. E o Ale. Está aqui o pedal. Perspectiva aí pro pedal Ale. Só vamos tomar cuidado com o sol que hoje o negócio vai ferver. Vai ferver. Ixi. Quem não passou protetor. Protetor. Vai chorar hein. Como eu. Bem lembrado Ale. Está aí turma. Ó. Não esquece. Quando você for pedalar. Passar protetor solar né. Passar protetor solar. Dependendo do lugar onde você vá. Levar um repelente também. Com certeza. É bom. Porque os mosquitos também. Os pernilongos pegam né. Pega feio né. Vai pegar feio. E vamos fazer aí a coisa direitinha. Pra que ninguém sofra. Tá ok? Chegar todo mundo em casa sossegado. O pedal tem que ser frazeroso. Tá ok? Vambora. Bora. Galerinha tá aqui ó. Vamos sair com mais um pedal. Estamos aí com a galera do bem. Essa galerinha bonita. Um pedalzinho show de bola. Vão entrar no meio do mato aí ó. Fazendo umas trilhas aí da hora. Tá aqui a galera. Mais um pedal maluco. Vamos entrar aí. Vamos fazer essa trilha aí de boa. Vamos ver que vai dar né. Cada trilha é uma história diferente. Cada trilha deixa uma marca. Uma marca. Uma história diferente. É isso né Denise? Cada trilha é uma história diferente. Isso mesmo. Uma história pra contar. Aê. Tá aí ó. Bacana isso aí ó. Você tem história pra contar. E nós estamos registrando pra isso também. Pra tornar essa história verídica. Muita gente fala assim. Ah meu. Duvido que você fez. Nós temos aqui ó. Vídeos e fotos. Tá ok? Fechado. Rio Grande da Serra. Tá aqui ó. Partiu o pedal. Vamos embora. Galera até aqui ó. Saindo por trás aqui da estação de trem. De Rio Grande da Serra. Nós vamos por trás aqui pra pegar as trilhas aí no meio do mato. Tá ok? Então vamos acompanhando aí a galera. Vamos fazendo o pedalzinho de boa. Tá vendo lá a galerinha passando ali ó. Espetacular. Vamos embora. Vamos atravessar a trilha de trem ali do outro lado. E iniciar mais lá na frente. Iniciar o pedal com as trilhas aí que a gente vai pegar. Tá ok? Vamos lá. Segue aí a galera. Vamos. Vamos lá. Que trocamos aqui na Terra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se vocês gostarem. Vocês podem pegar lá no Strava, no Iquiloc Vou deixar lá o link pra vocês Aí vem fazer a trilha aqui Beleza? Fechado, vamos embora Tá aí, galerinha, vou mostrar pra vocês A subida aqui O Alex falou pra gente que não tinha subida É isso aí mesmo? É verdade, não tem Só tem descida pra cima Como é que é esse time aí, Alex? Fala aí pra nós, o Pedal do Bem O Bikers do Bem foi um grupo que a gente fundou Pra poder fazer pedais Com arrecadação de alimentos Pedais que pudessem ajudar as pessoas Tanto no lado social Como no lado da saúde da pessoa Turma, tá vendo o exemplo? Exemplo tem um monte, né? A gente tem que seguir os exemplos bons, né? Tá aí, ó Valeu, Alex Bora pedalar, gente, ajudar as pessoas O Giros também fez algumas ações aí A gente tem registrado lá no No canal lá, vocês podem ver Olha a rampa aí que nós subimos A galera tá vindo aí, meu E... Ajudar quem precisa sempre é bom, né? Isso aí faz um bem pra quem precisa e... Ajuda quem precisa e um bem maior pra quem ajuda, né? Tá ok? Vamos lá Isso aqui tem quase um km aí de... De subidas Tá vendo aqui, ó Mostrei pra vocês a galera ali em cima A galera tá esperando os demais aí Metade ficou pra trás, cara Isso aí que é preparo, é treino Tá vendo? Ó a turma aí A turma chegou aí Fechado? Tá aí, galera Chegando aqui Chegando aqui Olha aí A galerinha Vamos dar uma viajada aqui, ó A molecada do pedal aqui, ó Tá aí, tá aí, ó Tá aí, ó Ó a molecada Fala pra eu não tirar o que eu privou, cara Você fala e me escuta, tá? Isso aqui, ó Vamos ver aí Fechando esse pedal aí Maravilhoso aqui, ó Magic City lá pra trás O bar do macaco Estamos aí com a galera do bem Pedal do bem A Alexa lá na frente Conduzindo aí a... A rota E... Tá aí a galera aí Vindo atrás Passar agora por Iperlândia E... Entrar pra dentro do mato Beleza? Vamos lá Vamos seguir a turma aí Galerinha Estamos aqui voltando pra casa Nós tivemos um probleminha Tivemos que abortar o pedal Eu deixei... Falei com o Fabiano A Denise e o Emerson Eles estão tocando o pedal lá Com a turma do pedal do bem Com o Alex E a galera dele E eu tô voltando com a turminha aqui Por algum problema técnico Tá ok? É... Vou deixar pra vocês O estrago em pilote Deste pedal que eu tô fazendo Que é o retorno Nós estamos retornando aqui Pela Indutibilissá Tá vendo? As dicas que nós demos Nesse... Vídeo sobre os trens Como pegar o trem A passagem Enfim A passagem do trem Vocês viram lá Que tá... Uma média Tava 4,40 E os dois vagões finais lá Os últimos vagões Você pode entrar com a barca Tá ok turminha? Então obrigado a você aí Que... É assinante lá dos canais Quem não é assinante Assina lá Se inscreva É... Clica no sininho Pra receber as novas publicações E bora acompanhar a gente aí Dar uma sugestão Alguma coisa assim Tá ok? Valeu galera Um abraço pra vocês aí Galerinha Estamos aqui no... Rancho da Pamonha Já tomamos um suco de mi Olha o Alex Olha ele Show de bola Eu já degustei a minha... O meu curau O meu suco de mi Já degustei tudo O Alex e o Hugo Estão degustando deles aqui ó Índio de Biriçá Tá pra lá Riacho Grande Tá vendo ali ó Riacho Grande pra lá E... Pra lá Suzano Tá ok? Então pra lá Suzano Índio de Biriçá Vambora pra casa Tivemos um probleminha Tivemos que voltar Estamos voltando pra casa E tá aí ó Aqui é o Rancho da Pamonha Beleza? Tá aí Vambora Fechou